Receber mensagens de trabalho em períodos de folga pode prejudicar a saúde mental dos funcionários. Esse é o resultado de um estudo realizado por uma universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. A tão sonhada folga chegou e você só pensa em descansar. É hora de colocar os pés para o ar, mas relaxar a cabeça pode não ser assim tão simples. Sempre tem a checadinha, né? É impossível, né? Desconectar hoje é impossível, né? A gente tenta, né? Tenta. Sair dos grupos de WhatsApp, tira redes sociais, mas sempre deixa caso tenha algum contato de emergência. Sempre fica ligado no celular, qualquer informação, qualquer coisa, né? Se você é daqueles que mesmo nos períodos de recesso não desgruda do celular, para dar aquela checada nos e-mails e mensagens do chefe, é bom ficar atento. Um estudo da Virginia Tech University, dos Estados Unidos, revelou que receber mensagens durante a folga prejudica a saúde mental dos funcionários. Uma das principais conclusões do estudo é que a necessidade de estar conectado o tempo todo leva ao esgotamento. O problema é que mesmo que a pessoa não responda às mensagens de trabalho naquele momento, a simples pressão de ter assuntos pendentes pode gerar o que os pesquisadores chamaram de e-ansiedade. No segmento do trabalho, a pessoa que não se desliga, ela acaba não tendo esses períodos de descanso. O descanso é extremamente necessário para o nosso funcionamento. Então, esse exagero, essa intensidade no tempo e na forma com a relação do trabalho, isso é bastante nocivo. Agravado pelo uso cada vez mais intenso das redes sociais, esse efeito negativo também afeta as famílias. Tantas interrupções resultam no aumento de conflitos entre parentes. Para minimizar esse desgaste, as empresas devem adotar políticas de desconexão digital e o trabalhador precisa tentar desligar do mundo corporativo. A neuropsicóloga Adriana Foz dá algumas dicas. Uma delas é você poder fazer uma atividade física. Ter como, fazendo parte da sua rotina, uma atividade física que você goste, não precisa ser, se matar, correr, mas algo que seja prazeroso para você. Ter uma atividade também que te gere prazer, que seja colecionar alguma coisa, ouvir música. Não precisa ser nada muito elaborado, mas algo que você consiga se desligar daquilo que você estava fazendo ou do seu trabalho ou de um problema que você tem. E outra é você procurar estratégias de autoconhecimento e de autorregulação.